A China vai construir em Jacareí um polo industrial automotivo. A confirmação veio da Sherry, que já mantém uma fábrica na cidade. 700 milhões de dólares serão investidos. O complexo terá 25 empresas. A expectativa é de que seja inaugurado em dois anos e gere cerca de 5 mil postos de trabalho. Uma boa notícia para a região diante da crise do setor. E este é o assunto que nós vamos repercutir aqui no estúdio do Bande Cidade com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, o senhor Emerson Goulart. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor. E o que representa essa informação, essa notícia para a cidade e para a região, para o Vale do Paraíba? Recebemos essa notícia, primeiramente, boa tarde. Recebemos essa notícia com bastante satisfação. É um trabalho árduo de bastante tempo, desde 2009, quando traímos para o município de Jacareí a empresa Sherry. Confiávamos muito que isso traía para o município, para os cidadãos e para a região, bastante bons frutos. Então, recebemos essa notícia com bastante satisfação e sabemos que isso será um alavancador cada vez maior do desenvolvimento do município e da região. Hoje, como que seria essa participação da indústria, do setor industrial para o PIB, para a economia local e o que representará a mudança que isso vai acontecer com esse polo industrial? A cidade de Jacareí é uma cidade que já se destaca no setor industrial. Nós temos uma cidade que tem uma grande produção de cerveja, temos unidades das maiores empresas do mundo, no que tange o setor químico, o setor de celulose, o setor cervejeiro, de latas. E agora, com a chegada da indústria Sherry, vamos dinamizar cada vez mais o setor industrial de Jacareí e com a perspectiva de acrescer no produto interno bruto do município mais de 40%. Isso só com a montadora. E agora, com esse anúncio que foi feito ontem pelos chineses, junto com a presidente Dilma, a gente espera alavancar ainda mais a geração de empregos e a criação de produto interno bruto para o município. Ok. Secretário, de que forma a cidade, a prefeitura, principalmente, vem participando nessa parceria, nesse polo industrial? A prefeitura de Jacareí faz um trabalho já a longo prazo. Nós construímos um plano diretor que ordenou o crescimento do município. Construímos, em 2010, uma legislação de incentivos bastante moderna e ousada, que logrou êxito através da atração de investimento como 390 milhões no setor de vidros, outras indústrias e a própria Sherry. Então, o município de Jacareí deu as condições, criou o arcabouço legal para a chegada desses novos investimentos. Na situação em questão do polo automotivo, o município de Jacareí foi o fomentador desse investimento, fizemos toda a articulação. Há seis meses, estamos em reuniões com a montadora e com os proprietários das áreas no entorno da Sherry para que esse polo fosse possível. Fomos à China, o prefeito Hamilton esteve na China, conseguiu apresentar para mais de 30 indústrias do setor de autopeças a possibilidade de vir para o município de Jacareí e fazer no município a plataforma de produção e exportação dos seus produtos. E isso tem dado bastante resultado. Em relação a emprego, geração de emprego, a cidade possui uma mão de obra qualificada para atender essa demanda aí? A região do Vale do Paraíba é uma região com mão de obra qualificada e o município de Jacareí tem feito a sua parte. A Secretaria de Educação conseguiu parceria com o governo do estado de São Paulo, construímos uma FATEC no município, inauguramos no ano passado. Fez parceria com o governo federal, construímos uma escola técnico federal. Doamos um terreno de 30 mil metros quadrados para o Senai e o Senai está construindo uma escola nova no município. Então, sabemos da necessidade de gerar cada vez mais qualificação para a nossa mão de obra, para os nossos munícipes e para os munícipes da região. E estamos fazendo a nossa parte, que é construir e atrair esses investimentos no setor de educação. Está certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Hermerson Goulart. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde e obrigado pela oportunidade. Olha só, você está em busca de um emprego? A seguir, nós vamos mostrar quais cursos profissionalizantes de Itaubaté estão com as inscrições abertas. A gente já volta agora, uma hora e seis minutinhos. A gente já volta agora, uma hora e seis minutinhos.